Bem pessoal, aqui a gente tem um Fujitsu Corel i7, quarta geração, completo, 8GB de memória, SSD de 256GB, câmera HDMI, Bluetooth, USB 3.0. Eu vou estar mostrando ele aqui no vídeo para vocês, então, sem mais delongas, vamos lá começar o vídeo. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Então, começando aqui, opa, aqui a gente tem o Windows 10 Home, o processador é o Intel Corel i7-4702-MQ, quarta geração, 2.20 com Turbo Boss, 8GB de memória DDR3L, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 256GB, mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, não é opção. É substituição, tem ideia do que ele é capaz de fazer no seu computador? Então, se você quiser conhecer, aprender, até se surpreender, é só continuar assistindo o vídeo. Caso já conheça, avance o vídeo um minuto. Bem, pessoal, vamos lá para mais um vídeo, mostrar a inicialização de uma máquina com SSD, para vocês verem e acompanharem, entenderem a necessidade de ter um SSD na máquina. Porque, vejam isso, a máquina já ligou, inclusive já está até pronta para poder usar. Aonde está a mágica disso? Não é mágica. Aqui é um HD de disco, muitas partes mecânicas, por isso dá sua lentidão. E aqui, um SSD, imagina como se fosse um pendrive grande. O SSD, ele não tem partes móveis, não esquenta, não faz barulho, gasta muito pouca energia e é, no mínimo, 10 vezes mais rápido que um HD de disco. A única desvantagem do SSD, por ele ser uma coisa nova, ele é um pouco mais caro que o HD de disco. Mas, como vocês acabaram de ver ali no vídeo, é impensável não ter um SSD hoje em dia na máquina. Bem, pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwis da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Dá uma olhadinha aqui na bateria. Está aqui a bateria dele, funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então, vamos lá pegar qualquer vídeo, começar a propaganda, né? Claro. Como sempre. Valeu pela sugestão do vídeo. Só propaganda. Não, não. Incrível, está começando o vídeo. Valeu pela sugestão. É bem rápido mesmo. Graças ao SSD, agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna está bem conservada. Deixa eu ver, é marca de uso. Então, não tem nada que eu possa estar destacando aqui. Tudo testado, tudo funcionando. Por isso que eu sempre peço para os clientes dar uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto. Aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Aqui a parte externa dele. Também está bem conservado. Vamos lá dar uma geral. Marquinhas. Se tiver de uso. Tá? E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem entrada da fonte, gravador de DVD, USB 2.0, fone de ouvido. Leitor de cartão de memória. USB 3.0, HDMI, VGA e entrada de cabo de rede. Tá aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas aplicações. E claro, participa das promoções como essa daqui. Sabia que só aqui você ganha um HD portátil na compra do aparelho? É isso mesmo. É bem simples, fácil. É só estar mandando um print. Confirmando que está escrito aí no meu canal. Que no ato da compra você ganha ele. Não esqueça de mandar o print. Se não aí eu esqueço de mandar o HD. Então é isso pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus. E até mais.